Oi gente, eu sou o Nicolás Carreiro Guerreiro, educador da fábrica de cultura do Belém de Sapopemba e hoje eu tô recebendo mais uma vez o Rafael Vícoli, que é regente, compositor e também é educador de canto coral na fábrica de cultura do Curuçá. Oi Rafa, tudo bom? Oi Nicolás, bom voltar aqui. É engraçado a gente falar bom voltar aqui, eu tô com a mesma roupa, né? Mas finge que foi em outro dia, tá gente? Maravilha. Rafa, o papo agora dessa entrevista que a gente vai fazer é sobre regência. A gente fez já a entrevista falando sobre composição, sobre esse aspecto de quem faz a música e desenvolve para ser executada pelos grupos e agora eu queria falar sobre essa profissão que tem muitas vezes a função de traduzir o que o compositor quer para os instrumentistas. Então, eu queria saber de você, como você vê essa função do regente, por que ele é necessário, se ele é necessário, se sempre ele é fundamental para os grupos musicais, qual é a contribuição dele para os diversos grupos que tem essa função do regente ali? Legal. Você falou do regente transmitir a mensagem do compositor, então já ficou indicação de livro que é O Advogado do Compositor, é um ótimo livro de regência, que fala exatamente sobre essa questão do como a gente interpreta o texto do compositor para tentar ser o mais fiel possível. Bom, pergunta ampla e complexa, mas ela é facilmente explicada se a gente pensar em uma única frase que a gente aprende na aula de regência, quando a gente tem um bom professor de regência, e eu tive, que é o seguinte, você tem que saber a hora que você precisa reger e a hora que você não precisa reger. Quando o regente sabe isso, ele sabe a função dele. É muito comum as pessoas pensarem no regente, no maestro, no cara do palco, mas aquele trabalho, na hora do concerto, ele não é o trabalho de regente ali. Lógico, tem peças extremamente complexas que você fica numa tensão, não estou desmerecendo estar no palco no momento da apresentação, mas aquilo é a ponta do iceberg, tudo que foi construído foi antes. Então, desde entender o texto musical do compositor, compreender como os músicos da orquestra ou do coral entenderam o texto do compositor, como foi a preparação daquele repertório, se ele gerou discussões na orquestra do ponto de vista, acho que a articulação é assim, acho que a articulação é assado. Como organizar e fazer esse grupo de pessoas render, acho que como sintetizar as diferentes expectativas em torno de um repertório por parte dos músicos, você ouve todos, todos. Falando? Não, tocando. Se você é um bom regente, você percebe como tal pessoa pronuncia determinada articulação. Pode estar junto no naipe, mas você percebe que ela mexeu um pouco com o corpo, então aquela articulação, aquela frase tem algo para ela. E é isso que você tem que conseguir ler. Porque no ensaio da orquestra, obviamente, não dá para todo mundo falar o que acha da música, porque seria inviável, não teria ensaio. Mas quando o regente é atento a esses detalhes de olhar para a orquestra, que um dos erros do regente é ficar só olhando na partitura. Por isso que eu sempre gostava de ter as peças decoradas. Porque eu podia olhar no olho do músico, da musicista, poderia ver a reação corporal deles. E a reação corporal deles diz muito mais do que o som que está saindo do instrumento. Às vezes é um olhar para o colega do lado da estante, com um pouco de incômodo, você percebe, opa, está acontecendo alguma coisa nos cellos. Que eu não posso perguntar o que é, porque senão vai desencadear uma discussão, mas eu tenho que sacar o que é e resolver isso sem falar e fazer o grupo funcionar. Então o regente, assim, ele é um gestor de pessoas, antes de tudo. E a função dele em cada grupo é totalmente diferente. Então acho que na música de câmara, é, assim, se assegurar de que a música está acontecendo de maneira uniforme e dentro daquilo que é o objetivo do grupo, numa grande orquestra. É fazer a grande orquestra tocar como grupo de câmara. E no couro, daí vai, você tem um couro como o nosso da fábrica, que é um couro comunitário, eles dependem muito do básico da regência, que é o manter o pulso, gestual, entrada. Então a gente não consegue deixá-los muito livres. Mas eu tenho boas experiências na fábrica de, em algumas músicas, eu sair do palco, deixar o couro cantar e ser até melhor do que quando eu estou lá. Porque daí quando eu estou lá, eles ficam preocupados em olhar para mim. Quando eu não estou, eles cantam. Então, assim, acho que a principal, não sei se a principal, mas uma das principais funções do regente é viabilizar confiança no invisível. O que é isso? É o que vai conectar todos a fazerem a mesma música, com a mesma intenção, com a mesma pronúncia. Então, o regente, ele é indispensável em alguns momentos e é dispensável em outros. E isso é o regente que vai saber dizer com o grupo que ele tem. Em Suzano, na orquestra de Suzano, teve concerto que eu saí do palco e a orquestra continuou tocando. E eu não falei que ia sair do palco. Mas ali era uma orquestra jovem e tinha um contexto de, tá, vou colocar eles na roubada, no meio do concerto. Isso que ia sair do palco para eles perceberem que eles fazem música entre eles. Não sou eu que faço a música deles, eles que fazem a música. Acho que é mais ou menos um pouquinho disso. Mas seria uma resposta aí de umas três horas também. Com certeza. Pegando o gancho dessa resposta que você deu, eu acho muito legal essa análise que você faz do regente precisar ser um gestor de grupos, não só musical. Porque eu sinto que a profissão do regente é muito bombardeada por um olhar meio elitista. Que o regente é o músico que mais sabe, é o músico que tem que ter todas as respostas, que tem que ser acima de todos. Mas, na verdade, não, né? Porque um regente, ele é só mais um músico que tá ali, ele não é o principal, nem é o indispensável. E talvez a coisa mais rica que o regente possa fazer é isso, é fazer com que os músicos que estão lá tenham sentido em estar lá, né? Essa questão do gerir grupos. E isso não ensinam pra gente. Não, não ensina. Isso a gente aprende... Ah, não, depende, vai. Eu tive um bom professor. Me dizem as línguas aí que você também teve um bom professor. O Kirk, ele ia muito nessa questão do humano, né? Imagina, ele tem mais de 100 CDs gravados pelo selo Naxos. E ele já regiu tudo quanto é orquestra. E ele falava isso, que a questão humana é maior do que a musical. Porque a musical, ela vem fácil quando o humano tá bem. Se existe isso na história do mundo, o humano estar bem em algum momento, não sei. Mas existem momentos em que a gente tá bem. Existem momentos em que a gente tá bem. Você falou assim, ah, alguma coisa no começo dessa sua fala me remeteu a uma lembrança que eu tive. Quando eu cheguei na República Tcheca pra estudar, eu fui reger o intermezzo do sonho de uma noite de verão no Mendelsso. Daí eu cheguei e a música começava piano e eu todo empolgado de estar em outro país, regendo uma orquestra internacional. Fiz um gesto que indica o forte e a música toda piano, toda rápida, articulada e piano. E meu gesto tava grandioso. O professor me tirou do palco e falou assim, dá entrada pros músicos começarem. Eu dei entrada, ele pediu pros músicos continuarem e me tirou do pódio. Daí, o que eu vi foi os músicos tocando a música incrivelmente bem. Melhor do que quando eu tava lá em cima. Porque quando eu tava lá em cima, eles estavam tocando o que eu regia. Quando eu saí, eles fizeram música. Por quê? Porque eu tava tão ansioso de estar em outro país, um sonho, sair do país pra estudar, que eu não estava atento a pequenas sutilezas da regência. E eu tava ali. Nossa, vamos lá, vamos lá, que legal, que legal. Eu tava movido pela emoção. Daí, quando eu saí de lá, os músicos fizeram a música e o professor falou assim, você tá vendo? Eles não precisam de você. Isso entra um pouquinho na pergunta anterior. Eles não precisam de você. Você vai subir lá pra dizer o que pra eles? Tá vendo aquele músico ali? Ele apontou o do fagote. Ele tocou, ele devia ter, assim, vendo fisicamente, ele deveria ter uns 59 anos. Eu tinha 30 e poucos na época. Ele já tocou essa música muito mais vezes do que você já ouviu essa música na sua própria vida. Você vai dizer o que pro músico desse? Como faz uma semicolcheia? Jamais. Daí entra num outro aspecto. Um grupo profissional é muito mais interessante que ele tem um regente jovem, com muita vontade de fazer. Porque, às vezes, o músico tá lá há 30 anos, fazendo o mesmo repertório. Então, a novidade é chegar um cara com muita vontade, com muito tesão de fazer as coisas. Enquanto uma orquestra jovem precisa de um regente muito experiente. Porque ele tem toda uma bagagem de saber como extrair o melhor daqueles jovens. Eu não sei se eu respondi aí. Perfeitamente. Não, achei ótimo. E pra explicar pra quem tá vendo esse vídeo, que o Rafael fez a piada que eu tive um professor que me ensinou um pouco disso. O Rafael foi meu professor há uns 10 anos atrás. 10 anos atrás. E a gente não entra muito nesse assunto pra nenhum dos dois assumir muita idade. Tá tudo bem. O Rafael foi um dos meus primeiros professores. Aprendi muito com ele. E aí, Rafa, pra fazer a última pergunta dessa nossa entrevista, pra também não deixar esse vídeo gigantesco, eu queria te perguntar dessa diferença. E, ó, é uma pergunta que ela pode ser muito ampla. Se você tem a vontade de sintetizar, fique à vontade. Que a pergunta é da diferença da regência coral pra orquestral. Se ela existe ou não. Se um regente que ele é preparado pra região de uma orquestra, ele tá pronto pra entrar num coro, ou vice-versa. São universos muito diferentes, apesar da profissão ter o mesmo nome. Regente. Tá. Eu acho que, assim, se o regente, ele canta... E quando eu falo ele canta, eu não tô falando se o regente é cantor. Se ele canta, se ele tem a prática do canto nos seus estudos, ele transita facilmente entre as duas áreas. Quando o regente, muitas vezes, é um... Não sei, um... Um fagotista que optou por se tornar regente, ele tem... E nunca participou de coral, nunca cantou, só tem a prática do instrumento mesmo. Ele, talvez, tenha mais dificuldade no coral, por causa que... Das respirações, de entender como o grupo coral funciona, que é totalmente diferente da orquestra. Os humanos que estão no coral são totalmente diferentes dos humanos que estão na orquestra. São necessidades humanas diferentes. Então... E um regente de coral, talvez ele não tenha toda a técnica gestual de um regente orquestral, mas ele se sai muito bem na orquestra. Porque ele vai fazer a frase de outra forma. Ele vai respeitar. Porque o violino, a gente pode ficar muito tempo sustentando a mesma nota. Se o violinista for bom, você nem percebe a mudança de arco. O coralista, não. Não. O coralista, ele não vai conseguir sustentar uma nota por muito tempo. Então, se você é um músico de orquestra, toca instrumento de orquestra, não tem esse entendimento da respiração humana, você vai ter problemas no coro. E acho que isso conecta com a outra entrevista sobre composição. Se você compõe pra voz, você compõe pra qualquer instrumento. Se você só compõe pra instrumentos, você não compõe pra voz. Sim. A menos que você componha muito pra sopros. Isso daí pode se aproximar um pouco, mas mesmo assim é bem diferente. Mas já melhora um pouco. Então, um regente, talvez, um regente de banda sinfônica, ele se dê melhor no coro, porque provavelmente o regente de banda sinfônica foi um músico de sopro, do que um violinista que fez a carreira como violinista, começou a reger e vai pro coro. Normalmente, quando a pessoa é violinista, ou qualquer outro instrumento, ela fez uma carreira numa orquestra, 30 anos. Ele vai ser um grande regente orquestral, por mais que ele não tenha estudado a técnica. Porque ele já tocou todo o repertório que a orquestra vai tocar, que ele vai reger. Ele já passou por cinco regentes, pelo menos, pelo menos ele passou por cinco regentes ensaiando ele a quinta de Beethoven. Então, ele tem cinco parâmetros de como fazer ou como não fazer a quinta de Beethoven. Sim. Né? Só que, se ele for pro coro, como é que ele vai fazer o moteto? Como é que ele vai fazer o espelho no Tom Atalhes, pra 40 Vozes Independentes? Como é que ele vai fazer o moteto do Monteverde? O madrigal do Monteverde? Porque é muito bonito quando a gente pega o madrigal do Monteverde, a arte da fuga do pai, vai e coloca nos instrumentos. Tá tudo certo. Fica lindo, porque a música é bem feita e vai ficar bem feita em qualquer instrumento. Sim. Né? Se o músico for bom, óbvio. Mas, não, né? É verdade. Mas, como fazer? É verdade. Mas como é que eu vou fazer o madrigal do Monteverde se eu nunca cantei o madrigal do Monteverde? Vou estudar no meu instrumento. Ah, acho que essa frase é assim. Ah, naquela época, na Itália, as músicas eram um pouco mais ligeiras. E é isso. Só que daí tem uma palavra italiana que tem uma única palavra no madrigal inteiro que faz o madrigal ter que ser mais lento por completo. E aí? Sim. E aí? Acaba caindo no que a gente tinha falado na outra entrevista, da parte do repertório, né? Porque o violinista, se ele não tiver o repertório de canção, se ele não canta, se ele em nenhum momento se contaminou por isso, quando ele for reger aquilo, falta bagagem, né? Sim. E é o que eu falo para os meus alunos de composição de regência. Gente, canta. Estuda cantando. Estuda cantando. O CD é a última coisa que você vai colocar para ouvir. Sim. Acho que eu já falei isso para a turma, quando você estudava comigo. É lindo colocar um CD da Vila Harmônica de Berlim e reger o CD. Só que quando a gente ia para a nossa orquestra, que tinha lá no conservatório, o som era do Berlim ou era da Moca? Nem na Moca. Era na Moca. Nem na Moca era. Porque era cada um de um lugar de São Paulo. Então, como é que você faz aquele grupo soar bem? Você fica frustrado, porque você ouve uma coisa no CD, na sala de ensaio você ouve outra. E você não sabe resolver. Por que você não sabe resolver? Porque você só ouviu. Agora, se você cantou linha por linha da peça que você vai reger, você sabe resolver. Ou pelo menos, se você não souber falar assim, ah, faz essa na terceira posição com extensão de quarto dedo, porque é uma orquestra jovem. E se você não souber falar isso, não souber não ter esse conhecimento de organologia, que é conhecer todos os instrumentos, pelo menos você canta a frase. Olha, eu quero crescendo assim. E o músico vai tentar imitar. Então, pelo menos, se você não sabe a organologia da instrumentação de algo, faz terceira posição com extensão de quarto dedo. ou faz na corda lá, você canta. Daí o músico vai, não, tá, isso aqui é melhor fazer nessa região e tal. Então, acho que assim, o segredo, gente, pra quem quer reger, é cantar. E eu não tô falando cantar pra ser cantor. Cantar afinado, qualquer ser humano não consegue. Você vai trabalhar a musculatura. Cantar é um exercício físico. Então, cantar afinado, todo mundo que ouve, que não tem um distúrbio auditivo, consegue ir cantar afinado. Agora, se o seu timbre, se os harmônicos que compõem o seu timbre de voz são agradáveis pra ouvir ou não, é outra coisa. Mas cantar afinado, todo mundo canta. Essas partes técnicas ficam pra próxima entrevista. Pra hoje, fica isso. Pra quem tá assistindo a gente, cantem no coro, pra quem tá de instrumento aqui assistindo. Participem num coro alguma vez. Cantem no coro? Cantar em coro é ótimo. Cantem no coro do Curuçá, cantem no coro do Belém, do Sapopemba. E é isso aí. Rafa, muito obrigado pela entrevista. Acho que foi muito legal. Conversamos bastante coisa. Acho que vai ajudar muito as pessoas que estão olhando pra essa profissão do regente. Só te agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Se quiser fazer mais dessas falando de regência, é só falar que a gente passa horas como já passamos. Maravilha. Vou fazer várias. Então, gente, muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo. A gente se vê na próxima. Tchau. 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 Tchau.